Alerta geral, alerta geral! Sim, clica no link fixado nos comentários pra baixar grátis. O Mussoumano Game 4.0 tá pra sair, mano. Se você quer ser o primeiro a jogar essa atualização IPA... Se você quer ser o primeiro a jogar essa atualização super especial, clica no link fixado nos comentários e baixa agora, mano. Tem novos mundos pra jogar, novos itens. Tá uma atualização totalmente nova. É praticamente um novo jogo do Mussoumano. Então não vacila. Se você quer ser o primeiro a jogar, clica no link fixado nos comentários e garanta já o seu Mussoumano Game grátis, rapaziada. Estou aqui na creche do Bambam. Vamos dar uma vasculhada aqui na creche. Aqui é a recepção na creche. Hum, tem um cartão aqui. Peguei. Esse aqui quem é? Esse aqui é o Jumbo que eu ouvi falar. Esse eu não sei. Só sei que esse aqui é o Jumbo Squash. Jumbo Josh. Jumbo não sei o quê. Esse aqui eu não lembro o nome. Mas tudo bem. Daqui a pouco eu vou lembrar. Vocês vão ver muito esse personagem por aqui ainda. A gente tem que procurar coisas aqui. Hum, não tem nada. Eu acho que a primeira coisa que eu tenho que fazer é ir... Aqui, ó. Vamos liberar isso aqui. Aí, ó. Abriu uma porta. Olha só. Tem um drone. Ele precisa de duas baterias pra esse drone voar. Onde que eu vou encontrar a bateria? Ah, agora apareceu. Mas não tinha nada aqui antes. Peguei uma bateria. Outra bateria. Temos duas baterias, hein? Ó, o drone já tá aqui já. Caramba, que susto que eu levei. Clica aqui, drone, ó. Vai lá. Dá ali, dá aí, drone. Uou. Abriu uma porta. Abriu uma porta. Vamos ver o que tem aqui. Eita! Que tronça é esse, cara? Eu acho que é aquele passarinho ali, ó. Mandar o drone lá pegar ele. Ô, drone, anda. Esse drone é meio travado, né? Vai, drone. Corra, drone. Ah, mas não precisa ser essa agressividade toda. Vai lá. Meu Deus, drone. Desce de leve. Vai lá, vai lá. Pega o passarinho. Ele não foi nada. Não aconteceu nada, gente. Ó. Ai, meu Deus, pra onde que ele foi? Pra onde que ele foi? Sumiu. Sumiu. Tá muito escuro aqui. Será que eu consigo clarear aqui? Hum, tem um botão aqui. Vamos ver. Ah, agora sim, né? Agora sim. Eu nunca ia conseguir ver nada. Olha só, gente. Um parquinho. Vamos pular na gangorra. Vai. Tá quebrada a gangorra. Não tá funcionando. Vamos pular aqui. Aqui eu consigo, ó. Sobe, sobe. Vamos descer aqui no tobogã. Vai, desce. Não desce também. Ah, não dá pra brincar com os brinquedos. Aqui deve dar pra descer. Não dá nem pra escorregar. Ah, gente, sacanagem. Tá, eu sei que eu tenho que encontrar uma ferramenta pra tirar aquelas madeiras ali. Não é isso, minha galerinha? Ou eu tô enganado? Encontrei um ovo da opila. São seis. Encontrei outro. Mais um aqui, ó. Lá em cima tem outro lá. Aqui deve ter outro também, não é possível. Não. Ovinho. Aqui, achei outro. Acho que eram esses, né? Pega o ovo. Três. Quatro. Cinco. Falta o último ovo. Deve estar aqui em algum lugar. Tem mais um ovo que eu não encontrei. Se eu fosse um ovo, onde será que eu poderia estar me escondendo, gente? Eu acho que é pra estar todos aqui, né? Cadê o outro ovo? Cadê o outro ovo? Só pode estar aqui em cima, não é possível. Aqui. Apertei um botão muito doido aqui. E apareceu isso aqui, ó. Vamos lá, drone. Paulada. Esse drone não é muito bom de controlar, né, gente? Vamos apertar esse botão aqui. Vai lá, drone. Vamos lá, drone. Vai acabar a tua pilha, cara. Vai, vai, logo. Não apertou? Não encostou? E aí? Caiu o ovo. O último ovo. Caramba. Vamos lá, botar mais um ovo aqui na opila. Seis ovos. Nossa, saiu um... Saiu uma chave aqui. Deve ser pra abrir uma chave amarela. Deve ser pra abrir aqui, ó. Ah, e vai liberar esse botão. Ah, agora tudo faz sentido. Agora eu entendi. Boa. Vem, drone. Pra cá, drone. Passa pra cá, drone. Passa pra cá já, drone. Vem. Calma, calma, calma. Vai devagar. Nossa. Vai bonitinho, vai bonitinho. Vai, drone. Aí, ó. Vê como é que eu não quebro. Dá ali no botão. Agora aqui, ó. Aperta o botão, aperta o botão. Vai, drone. Vai, drone. Vai, drone. Vai, drone. Aí. O que aconteceu? Abri uma porta aqui. E tem um martelo. Distração 1. Que isso? Que isso? Não gostei desse. Distração 1. Fiquei com medo. Tá, agora eu tenho um martelo. Agora eu vou poder... Vem, drone. Vai quebrar tudo. Amigo, quebrou tudo lá. Esse drone tá doido. Vem pra cá, drone. 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 Isso. Vem pra cá. Agora eu posso quebrar isso aqui. Quebra. Isso. Quebra aqui. Ih, quebra tudo. Vem, drone. Vem aqui. Preciso de um cartão. Esse amarelo eu tenho. Boa. Aí, ia descer um banquinho. O que eu vou fazer aqui agora, gente? Esse clima tá sinistro, hein? É um sofá. Subi no sofá. E agora? Lá vou eu. Caraca. Nossa. Olha a música. E olha o penhasco. Que creche é essa? Não vou botar meu filho nessa creche, não. Olha só que creche maluca. What was my color? Vou botar azul, né? E esse aqui é... Não sei. Qual que não foi ainda? Ai. Eita. Tá até um frio aqui essa portinha abrindo. Consegui. Consegui meu cartão. Eita. O que eu faço agora? O que eu faço agora? O que eu faço agora? Vem, drone. Rápido. Vem, drone. Vem, drone. Anda, drone. Fiquei todo arrepiado. Tá, mas o que era pra ter feito? Tá ali esse... Esse pássaro maldito. Ele vai pausar lá. E eu tenho que bater aqui. Tem que bater aqui, pular e vazar antes que ele chegue, né? Vai, vai, drone. Vai, drone. Ai, ai, ai. Corre, 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 corre. Ah! Ai, ai, ele tá vindo. O que eu faço? Ai! Ele não vai embora. Ah! O que é pra fazer? Olha, ele fica olhando com essa cara de biruta aqui, ó. Sai! Morreu! Ai, eu não acredito que eu passei. Eu nem olhei pra trás. Eu passei dele. Eu passei dele. Vamos, 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 vamos. Bora, drone. Bora, drone. Bora, drone. Será que eu liberei alguma outra porta? Abrindo a porta laranja. Tem um papel aqui. Eu ganhei um cartão de embarque. Abri alguma coisa. Acho que eu já sei. Acho que eu já sei. Acho que eu já sei. Aqui eu não posso porque é o roxo. Eu não tenho nada com roxo aqui ainda. Tem que apertar esse botão aqui, ó. Vem, drone. Tá aqui. Vai. Aperta aqui, ó. Aê. Boa. E agora? Aqui tem um botão também. Faz o que aqui? Eita. Nossa. A porta abriu. Isso quer dizer o quê? Porque eu vou subir. Descendo. O cara tem um... Um negócio subterrâneo dentro da creche. Qual o sentido disso? Ah, eu não gosto desse lugar que vai descendo e fica escuro. Pra quê? Pra quê? Aí tem essas músicas. Não gostei. Ai. Eita. Que isso? O que que eu faço? O que que eu faço? Jumbo Josh caído no chão, rapaziada? Depois que eu fiz com ele na batalha de rap. É isso que acontece. Batalhar com o muçulmano, hein, Jumbo? Foi querer batalhar com o muçulmano. Olha o que aconteceu. Perdeu, mano. Perdeu, cara. Posso pegar o controle aqui também. Cadê o Pila? Faltar o Jumbo estarrado no chão aqui, mano. Caraca, mano. Olha só. Até com um ketchup aqui na mão. Tava comendo cachorro quente escondido. Me dá um pedaço, Jumbo. Ficou tudo amassado, cara. Vamos lá. Já peguei o cartão. Vamos ver o que que tem depois aqui dessa porta, cara. Abre de sésamo. Tchau, Jumbo. Tchau. Eu tenho vários cartões, cara. Black Master, Cielo, Visa. Só não tem aquele cartão rosa ali. Prédio? Tá louco, mano. Eita. Preciso do cartão rosa. Não tem. E o meu drone? Ah, aqui tem o cartão rosa. Boa, boa, boa. Vou colocar aqui. Cartão rosa ativado. Que barulho é esse? Ah, tem uma plataforma. Aqui? Eita. Levei o susto pra luz. Então tá, vamos lá, né? Tem umas cores aqui. O que que tem aqui no final? Aqui não posso ativar nada. Não consigo espiar o que tem aqui. O que que tem aqui? Não consigo. Meu drone não tem bateria. Aqui eu não consigo apertar nada. Ah, mas tem mais um aqui. Tem o cartão rosa ainda. E nada acontece. Eu não tenho pilha. O meu drone. Mas nada aconteceu. Aqui não acontece nada. Aqui não abre. Ué, tem um papel aqui. Entenderam? Então deixa no comentário ali pra ver o que que foi falado. Aqui tem... Ah, ah, ah. Fez curva. Abriu um outro lugar aqui, ó. Vamos ver o que tem aqui. The spider is real. A aranha é real. Palmas pro meu inglês, rapaziada. Muitas palmas. Todo mundo que tá aí, palmas pra mim. Aqui tem o tentáculo daquele povo laranja. Cartão aqui eu não tenho. Não tenho. Eita! Que, 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 que bicho bizarro é aquele ali, mano. Caraca! Bicho azul doidão. Doidão! E ela tá vindo. A aranha tá vindo. É real e ela tá vindo. Apertou aqui. Abriu aqui. Chegamos aqui num lugar mais colorido, mais, mais alegre. Gostei. Tem um martelo. Então, vamos, vamos investigar aqui esse lugar. Mas que que é isso, gente? Ei, você aí. Eu, eu, eu posso te ver na câmera. Eu estou tão feliz de ver você. Eu, eu, eu preciso da sua ajuda com algo. Quem, 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 quem? Quem que tá me observando? Você pode me ouvir? Olá? Sim. Escute. Se você pode ouvir o que eu estou dizendo, abra em qualquer câmera. O cara tá, 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 tá me tirando, tá me observando aqui, rapaz. Pra apontar pra câmera aqui o... Tô apontando pra câmera. Aqui não é a câmera, aqui é a caixa de som. Onde é que tá a câmera? Ah, ali. Tem que apontar aqui o negócio pra câmera. Ah, apontei. Não tinha que apontar pra câmera. Tô apontando. Saco, pra sacudir. Tô sacudindo. Aí, ó. Sacudir pra câmera. Beleza, querido. Beleza. Muito obrigado pelas informações. Ele abriu essa porta aqui, é isso? Aqui tem umas facas. Um bolo, um... Um negócio pra fazer café. Um cafezinho agora é bom, hein? Aqui não, é um alarme de emergência. Não dá. Peguei alguma coisa. Uma xícara de café. Eu quero café. Olha só quem tá aí. Meu drone, querido. Meu amigo. Meu amigo, quanto tempo, drone. Tá bom, sai fora, drone. Eu já pensei de ti. Ó, vamos apertar o botão aqui, ó. Vai lá, drone. Faça seu papel. Boa. Tá bom. Estamos aqui no aniversário. Happy birthday. É o aniversário. Feliz aniversário. Vamos voltar lá, porque agora eu tenho um drone, né? Eu tenho drone. Eu tenho, eu tenho drone. Será que lá dá pra bater alguma coisa? Aê, abriu a porta, rapaziada. Depois de três anos jogando isso aqui. Sem consultar ninguém, hein? Não consultei ninguém. Eu descobri sozinho. Pegamo o carro. Green card. Green card. Agora você pode descer para a sala de manutenção. Lembre-se. Que você está procurando um cartão chave azul claro. Boa sorte. Obrigado. Valeu, querido. Tamo junto. Agora ele fala português agora. Eita, que bicho feio, rapaz. E aí, caracolzinho. Não esqueça que você está procurando um cartão azul. Beleza. Estou procurando um cartão azul. Que lugar é esse, gente? Não precisa, né? Não precisa ser tão escuro assim. Lembre-se que você está procurando um cartão azul, tá? Vou lembrar. Talvez esteja aqui, né? Em qualquer lugar aqui eu estou viajando. Seguindo as setas que não levam a lugar nenhum. Lugar nenhum. Lugar nenhum. Pram, pam, 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 pam. Pram, pam, 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 pam. As setas que não levam a lugar nenhum. Vamos por aqui. Vira aqui. Vai para a esquerda, para a direita. Está rolando uma obra aqui, né? Uma construção aqui. Cheguei! Olha, tem uma fita. Filme aqui. Negócio de filme. Vamos colocar a fita aqui. Do nada eu evoquei meu drone. Do nada. Que eu consigo passar? No! No! Ah, aqui tem uns... Mais seta doidona aqui. Eu vou subir as escadas aqui, gente. Aê, drone! Tu não é o melhor dronezinho do mundo? É sim! Apertei todos os botões. Vou tirar uma porta lá embaixo. Só pode ser lá embaixo. Abriu, abriu. Vamos embora, vamos embora. Tá, e aí? Tem um cartão aqui. Cartão diferenciado. O que é isso? Ai, tem um bicho atrás de mim. Tem um bicho atrás de mim. Ai, ai! Ai! Ai, eu não me arrepia em todo. Olha só, gente. Caraca, um bicho muito bizarro. Ah, seta é pra confundir o rolê. Entendi. Pega o cartão. E aí vem um bicho bizarro lá por cima, ó. Só foge, só foge. Só foge, só foge. Ai, 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 ai. Ele veio por cima. Pega o cartão e vaza. Vambora, vambora. Vambora, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Corre, 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 corre. Corre, corre. Corre que ele tá aqui em cima. Vai. Rosa é o contrário. Rosa é o contrário. Azul tá certo. Rosa é o contrário. Vai. 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 Rosa é o contrário. Ai, 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 ai. Azul tá certo. Azul tá certo. Corre, corre. Ai. Caraca, mano. Não vou nem olhar muito pra trás, não. Peguei um cartão azul. É isso que precisa... É esse bicho aqui, gente. Esse bicho bizarro tava voando em cima de mim. Cheguei. Cheguei. Agora temos o cartão azul. Ha. E agora? Tem um papel, umas caixas. Tá, eu fiz tudo isso pra ter um papel, umas caixas. É isso? Que isso? Caramba, alguém vir dar uma paulada em mim. Recebo todos os seus cartões de chave e recebo o espécie. Boneco vermelhão doidão. Bateu com bastante força na minha cabeça, assim. Porra, que bicho bizarro, cara. Que lugar é esse, gente? Vou me jogar aqui. Morri. É, eu me joguei no buraco. Ah, já sei. Eu tenho que jogar o drone. Ah, eu, caralho, eu sou muito esperto. Eu sou muito esperto. Tá vendo aquele X ali? Então, eu não sei o que fazer. Não, mentira, eu sei. Eu tenho que dar a volta, cara. Vem aqui. E agora, entra aqui, drone, ó. Ué. Não, mentira, eu sei. Estou muito esperto em nada. Como é que eu vou fazer o drone entrar ali agora? Ah, no X. Ah. Muito bom, hein? E agora, clica aqui e vamos abrir. Boa. Acendeu as luzes. E agora, faz o quê? Ué, galera. Ah, tem um cartão aqui, ó. Cartão colhido. Recolhido. Quem que sujou? Jogou algodão doce aqui no chão. Quem que vai limpar isso aqui depois, gente? Eu que não. Peguei o cartão amarelo. Vou apertar aqui. Boa. Ih, uma luz de... Bagulho verde aqui, gente, ó. Vocês estão vendo? Ah, é o meu drone. É a luz do meu drone. Nossa senhora. Desceu aqui a plataforma. É automático isso aqui. É só a tecnologia. O bagulho quase caído aqui, tudo quebrado. E lá vamos nós. Eu batalhei com o Jumbo Josh nisso aqui, ó. Quem ainda não assistiu a batalha de Mussolmano versus Jumbo Josh e Opila, assiste que tá muito louco lá no canal do Mussolmano. Ó o trechinho aí, editor. Não vou deixar apertar os botões. Tu quer fugir? Então venha aqui pegar os cartões. Olha só. Oh. Tem um personagem jogado aqui, ó. Coitado, gente. Parece tipo um filhote do... Do Jumbo Josh. Que loucura. Ah, tem outro. Coitado, cara. Será que dá pra abrir aqui? Será que dá pra abrir? Olha... Olha só, gente. Tadinho. Tá sem... Caiu o olho dele. Caiu... É de cair os olhos da cara. Tem um monte desses bonecos aqui. Cada um de uma cor. E totalmente... Tá dormindo? Cara, eu quero ver o que é esse negócio aqui. Tem um... Um boneco gigante. Ah! O que que é isso? Nossa, olha só. É tipo o Jumbo Josh? Olha o zóio desse bicho, gente. Ai, ai. Não, 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 não. Ai, eu morri. Ah, fui querer insistir. Enquanto isso, baixe grátis o meu jogo. Link fixado nos comentários. Mussoumano Game. Olha só, gente. Tem outro desse personagem. Eu não tô entendendo nada. Tem aqui. Peguei uma seringa. Olha só. Cada um tem um... Tem um esqueminha diferente aqui. Máquina precisa de um certo líquido para operar. Não tem um líquido. Mas eu peguei uma seringa. Quem sabe essa seringa é pra pegar o líquido. Vamos procurar esse líquido aí. Tem um outro monstro aqui. Coitado. Ah! Ah, eu tenho que pegar... Ah, entendi. Eu tenho que pegar o líquido de cada um desses. Vou pegar o do rosa. Licença. Vamos tomar uma vacina. Vamos tomar uma vacina. Peguei do laranja, agora do verde. E agora acho que vai dar, hein. A máquina precisa de um certo líquido para operar. Ué. Hum. Eu acho que falta esse verde escuro. Ah, talvez seja aquele monstrão gigante lá que me impediu de passar antes. Só pode ser esse bichão aqui, cara. Era o verde. Mas como é que eu vou fazer? O que se eu jogar o drone lá no zóio dele? Ai, 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 ai. Vai, drone. Dá-lhe. Dá-lhe no zóio. Deu certo. Vai, vamos coletar, vamos coletar. Coletei. Coletei. Corre, 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 corre. Cara, acho que só faltava esse líquido. Acho que agora vai dar certo. Deu certo. Ih. Ha. O que é isso? Um fogo de artifício. Onde eu vou usar isso, gente? Será que é para derrubar essas cadeiras aqui? Ah. Eu acho que é. Não. Onde é que eu vou usar isso? Será que eu tenho que usar lá para bater no monstrão? Já sei. Nesse canhão. No canhão. Muito bom. Conseguimos, gente, passar por aqui. Ó, tem um boné aqui. Coletei um boné. Que legal. Estamos aqui nessa sala. O que vai acontecer aqui? Não faço ideia. Mas aqui tem um cartão que eu posso apertar. Vamos ver o que tem aqui dentro. Mais um cartãozinho. É o cartão rosa. É aquele que a gente precisava. Vamos dar a volta aqui. E vamos abrir aquela porta, cara. Será que a gente vai encontrar o bambam? No episódio anterior, eu não consegui encontrar o bambam, cara. Nem a bambalina. Será que agora a gente vai conseguir? Eu acho que vai, hein? Abrindo a porta. Que escuridão, gente. Para que ser tão escuro assim? Ah. Olha só. Aquela parte que não dava para acessar antes no outro episódio. Boa. Agora abriu aquela porta ali, ó. Ih, que bicho estranho é esse, mano? Ai. Caraca. Parece o Rush. Que bichão bizarro. Estou com medo desse bicho. Rapidamente que esse bicho pegue a gente. Cheguei. Aqui posso apertar alguma coisa, mas não dá. Ah, aqui eu consigo apertar, ó. Aqui é drone, ó. Já nem perde tempo. Vem aqui. E vai, aperta esse botão vermelhinho aí. Querido. Vai, querido. Ativou. Aê, aê. Ah, o cara é o gênio dos games. Que lugar bizarro é esse, rapaziada? Eu acho que a gente vai encontrar ou o Bambam ou a Bambalina. Simbora. Stop. Gol. Como é que a gente pode sobreviver ao ataque do caracol? Quando ele tiver com o olho assim, para. Quando ele tiver com o olho assim, pode ir. Beleza. Ah, não. Sala escura não dá, gente. Sala escura para mim não funciona muito bem. Meu Deus. Vocês estão vendo o que eu estou vendo lá? Vocês estão vendo o que eu estou vendo lá? Sai, 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 sai. Ai. É o Opila. Ai, vai. Ai, o Opila. Ai, o Opila está correndo atrás de mim. Me ajuda, Bambalina. Me ajuda, Bambalina. Ai, entra, entra. Fecha, fecha. Nossa. Ai. Que susto. Que lugar é esse, rapaziada? Uma escola? Uma professora dando aula para... Bolas de basquete? Todos, quero todos dêem boas-vindas ao nosso novo aluno. Oi, pessoal. Sou o Moussa. Prazer. Prazer, todo mundo. Eu sou o barbudo favorito. Primeira lição do dia é matemática. Cara, não consigo nem multiplicar normal ainda. Utilize os leitores de fita para responder. Está me zoando, né, gente? Eu fui punido. Intervalo para o almoço. Então vamos começar a próxima lição quando você voltar. Beleza. É isso que eu quero. Mas... Apagou a luz do nada, professor. Que bizarro, gente. Olha o que tem aqui. Uma pedra. Kids and na-na-na e na-na-na. Deu. Botei aqui um chiclete. E aí? Ai, não faz sentido nenhum esse jogo. Botei um óculos escuro. Acabou a hora do lanche já? Beleza. Vamos voltar para a classe de novo. Tem mais uma aula. Tá, vamos sentar aqui, professora. Beleza. Vamos assistir mais uma aula. Isso, isso. Beleza. Tá bom, babalina. Manda a questão aí. A lição é saúde e bondade. Beleza, beleza. É, rapaziada. Como é que vocês estão? E aí, jarro? Eu tenho que sair dessa sala, gente. Eu tenho que fugir daqui. Essa professora... Eu tô com medo dessa professora, rapaziada. Eu tenho que ir embora daqui. Vocês escutaram também? Parece que alguém chamou, né? Tchau, babalina. Gente, quando ela sair, eu vou correr para aquela porta lá, ó. Essa professora aí é muito doidona. Bora, 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 bora. Faza, 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 faza. Anda, anda, anda. Vai, 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 vai. Vai, corre, 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 corre. Ela veio atrás? Não, ela não veio. Ela ficou lá. Boa. Eu sei que eu tinha que correr muito rápido. O que é que tem aqui? Tem um puff aqui? Capture aves e coloque dentro do ninho. Um monte de opilinha, gente. Olha lá. Vem com a opila. Pega, pega. Peguei a opila. Que bonitinho. Boa, um opila já foi. Fica aí, opilinha. Não fica triste. Se eu batalhei com seu pai, eu sei. Foi uma batalha de rap muito legal. Mas a gente é amigo. Fica tranquilo, tá? Fica aí, não foge. Vamos pegar lá outros opilinhas. Quanto opilinhas, cara. E aí, opilas? Peguei aqui. Será que eu tenho que pegar um por um? Acho que sim. O último opila. Ha, capturei todos. Peguei todos mesmo? Vamos ver se não tem mais nenhum perdido aqui. É, foram todos os opilas. Vamos apertar aqui pra ver o que acontece. Ai! Ai! Que susto. Ai, eu devia ter corrido, gente. Eu não corri. Eu só fiquei atrás da árvore. Desce pra ouvir meu coração aqui, ó. Ouve só meu coração, rapaziada. Ah, não acredito. Vou ter que pegar os minopilas tudo de novo. Vou esperar apagar a luz. Vou esperar ele passar. Sai, sai! Saquei seu plano, opila. Eu levo muito susto. Eu me arrepio todo, cara. Sabe o que tá escrito aqui em inglês, ó? Baixe agora o Mussoumano Gaming pro seu celular. É grátis. Link fixado nos comentários. E aperte E pra reencarnar. Traduzido pra... Acho que tá em português isso aqui. Tá, agora eu não posso errar. Se eu errar aqui, eu tô ferrado. Vou começar tudo de novo. Lá foi ela. Corre. Passei. Fecha, fecha. Ai, passei. Eita! Tem um caracol aqui. O que eu faço? Tá. Nossa senhora. Caraca! Vocês viram a paulada que eu recebi desse caracol? Tá, eu não vou me mexer. Eu acho que é isso que eu tenho que fazer. Não posso me mexer. Então eu tenho que ficar parado? Ai, meu Deus. Ele tá vindo muito perto. Hello? Coloca o zóio aberto. É isso mesmo? Ai, que paulada. Eu não fui feito pra esses jogos, rapaziada. Só posso me mexer quando ele abrir o zóio. Ele veio atrás de mim. Mas vem uma paulada esse caracol. Como é que não é lento o caracol, gente? Como é que ele tá tão rápido assim? Caracol turbo. Vai de costa, corre. Tô parado. É isso que eu tenho que fazer, né? Ficar parado. Calma aí, caracol. Calma aí, caracol. Não vem nessa paulada aí, não. Devagarinho. Respira. Isso. Corre, 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 corre. Corre. Isso, vai. Parou. Isso. Ele não me enxerga quando ele tá reto, é isso? Quando ele joga o zóio pro lado, ele me enxerga. Calma aí, caracol. Calma aí, caracol. Ai, 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 ai. Pau. Nossa. Eu não posso ficar no meio do caminho, né? Eu tenho que ir bem na direção das portas. Deve ser isso. Vem, caracol. Eu vou virar, vou apertar o botão e vou no... Nossa, eu vou correr tanto. Quando ele virar esse zóio, eu já vou no pau. Corre, 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 vai. Vai. Vai, vai. Entrei. Aí, passei. Passei, eu não acredito que eu passei. Ele tá ali, ó. Vambora. Nossa senhora, o que que tá acontecendo aqui, gente? Uma praia? O que que eu tenho que fazer? Peguei uma concha. Ah, talvez eu tenha que catar essas conchas. Vamos lá. Aqui tem uma concha. Outra concha. Yes. Peguei. Eu acho que já peguei todas as conchas, não? Vamos ver esse baú aqui. Botei a concha no baú. Mais um. Mais um. Ih, eu não recolhi todas as conchas. Mais uma concha. Só faltava uma já. Só. Só faltava uma só. Aí. Abri alguma coisa. Aqui. Cartão. Verde. Peguei todas as conchas. Agora a gente vai jogar o minigame do canhão. Vamos me equipar aqui de fogos de artifício. E vamos apertar pra ver o que acontece aqui. O que é isso? Eita. Ó. Aqui, dale. Dale, 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 dale. Vai, vai. 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 Boa. Boa, boa, boa. O próximo, qual que é? Aí, aí. Aqui, vai. Vai. Dale, dale, dale. Aqui, vai. Dale, dale. Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Passei. Não acredito que eu passei isso, cara. Vamos embora, vamos embora. Tchau, praia. Muito legal, praia. Praia sem água. Vamos embora. Tem que vir parar. Vamos descendo, vamos descendo. Que lugar é esse? Ai, meu Deus. Eu vou ter que pular aqui, né, gente? Vamos embora. Que lugar bizarro, gente. Vai. Pula. Aqui eu vou conseguir pular. Mas é muito distante. Vamos ver. Ai. Caramba. Aproveita e baixa o meu jogo aí, rapaziada. Link fixado nos comentários. Vai lá, baixa aí que tá muito tenso isso aqui. Não olha pra baixo. Não olha pra baixo. Ai. Não. Eu caí no buraco. Pula. Aí. Eu acho que... Eu acho que tá tranquilo. E aí, drone? Tudo bem, dronezinho? Rapaziada, aproveita. Quem assistiu a batalha do Neb Neb e Slow Celine no canal e tá aqui nesse vídeo por causa da batalha, comenta aqui embaixo. Alguma coisa. Comenta... Barbudo favorito. É isso. Isso. E pra quem ainda não viu, depois assiste lá a batalha que tá muito louca, mano. Neb Neb e Slow Celine versus Mussomano. Tá muito louco, rapaziada. Vocês vão curtir demais. Dois contra um. Dois de uma... Dois de uma vez só, mano. Vamos subir essas escadas aqui. Ó, já andamos bastante, hein? Pula aqui. Pula aqui. Opa, subi. Ufa. E agora? Nossa, olha só que altura, cara. Que medo. Pega impulso e vai. Ufa. Pega impulso e pula. Aí. Vem aqui. Também. Boa, 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 boa. Ih. Nossa. Ai, quase, quase, quase. Respira fundo. Cara, tô quase lá. Ai. 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 Nossa. Nossa, quase que eu caí. Tá difícil, hein? Vamos lá. Boa. Boa. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai. Calma, calma. Ai. E agora? Agora aqui, agora aqui. Caramba, cara. Como é que eu vou... Eu tenho que chegar lá em cima, é isso? É o tamanho. É isso. Não. Ai, eu não acredito. Eu caí tudo. Vamos de novo. Cara, mas aí eu acho que é... Eu acho que é tudo de novo. Nossa, é tudo de novo, mano. Tô ligado. Será que no controle fica mais fácil? No controle nem dá. Ó, não vai esquecer de baixar o Mussomano Game pra jogar com essas duas skins iradas aqui, mano. Tem essa skin inspirada no Slow Celine e essa aqui no Neb Neb, rapaziada. Tá muito irado. Ó, e quem baixar as novas skins e tirar uma foto e me marcar lá no Instagram, arroba Mussomano, eu vou dar like na sua foto. Eu vou comentar. Então não perde tempo, mano. Baixa aí que é grátis. As duas skins estão grátis. Por pouco tempo, mas estão... Eita. E me marca lá. Se não tiver Instagram, marca no Instagram de um amigo, do irmão, do pai, da mãe. O importante é marcar e baixar o Mussomano Game, que é grátis, mano. Ai, ai. Ai. Nossa. Estamos aqui no final de novo, gente. Calma. Muita calma nessa hora. Boa sorte também, gente. Ai, consegui. Consegui. Eu não acredito. Entra rápido. Vamos embora. Eita. Que lugar é esse, mano? Será que eu vou encontrar o Bambam agora? Eita. Será que eu vou encontrar aqui? Eita. Tem um bolo de aniversário. Ai, meu aniversário agora é dia 22, gente. Ai, obrigado. Não precisava. Ah, que surpresa bacana. Ai, eu fico até sem jeito. Que legal, gente. Obrigado. Meu aniversário. Ué, mas não sou eu na vela. É o Bambam e a Bambalina. Eu acabei com vocês na batalha de rap, hein. Eu vou entrar na porta do Bambam. Não posso. Ó o Bambam ali, ó. Tem todos os monstros aqui, cara. Volta aqui, Bambam. Volta aqui. Ai, ai. Ai. Nossa. Tá todo mundo vindo. Eu vou entrar aqui. Corre. Ai. Corre, corre. Corre antes que venha todo mundo. Ela tá vindo. Ela tá vindo. Corre, corre. Ela tá vindo. Onde que eu vou? Eita. Ih, ela tá vindo. Ai, corre, corre. Tá. Vamos lá, galera. Tem o Jumbo Josh aqui. E a Bambalinas vão sair. Eu preciso fugir. Entrar pela porta da Alpila. Deixa o like aí, rapaziada. Que eu acho que eu consegui desvendar o mistério. Vem comigo. Vai. Olha o Jumbo aqui, ó. Abre, abre a porta, abre a porta. Corre, corre, corre. Vai, 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 vai. Corre, 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 corre. Corre, corre. E lá vem ela. Lá vem ela. Corre. Agora o Jumbo vai vir aqui. O Jumbo vem aqui. Eu entro aqui. Vai, vai. Corre, corre, corre. Agora o Jumbo vai vir aqui e dar uma cacetada. Ai, Jumbo sai fora. Ela vem, ela vem ela. Vai, corre, corre, corre. Corre, corre. Corre. Ah. Agora aqui. Vira a direita. Vira. Vai, vai, vai. Ele vai vir por cima. Só foge, só foge. Não olha pra trás, não olha pra trás, não olha pra trás. Vamos lá, rapaziada. Deixa o like e se inscreve no canal aí. Que eu acho que agora descobri, hein. E apertei o drone sem querer. Ai, ai. Vai, 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 vai. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre. Isso, 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 isso. Vira, 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 vira. Vira. Ó, tá vendo esse X aqui, rapaziada? Vocês tão vendo esse X aqui? Eu acho que eu saquei, hein. Eu acho que eu saquei, hein. Vem, Bambalina. Vem, Bambalina. Vem, Bambalina. Não. É, meu plano quase deu certo, rapaziada. Mas agora vai dar. Agora bota o FEC que vai dar. Agora vai dar certo, rapaziada. Bota o FEC sim. Ó. Entra aqui. Corre, 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 corre. Ó, a gente vem aqui, ó. Vai apertar o botão pra abrir ali em cima. Aqui, ó. Isso. E agora deixa ela vir. Vem, Bambalina. Vem, Bambalina. Vem, Bambalina. Toma. Toma. Conseguimos, rapaziada. Deixa like por esse feito aqui. Deixa aí. Agora temos um cartãozinho. Agora podemos abrir essa porta aqui. O que tem aqui dentro, mano? Não sei. Vamos ver. Abra de sésamo. Chegamos. Descendo. Será que agora que a gente vai encontrar o Bambam? Vamos enfrentar o Bambam? De uma vez por todas? Só vamos. Só vamos. Só vamos. Descendo. Descendo. O que que tá escrito aqui? Eita. Eita, o elevador travou. Oi. de Luceline. Sim. Finalmente estamos no Garden of Bambam 3, rapaziada. Vocês já estão vendo aqui embaixo aqui, né? Vai ter o 4, cara. Vai ter o 4. Clica nesse botão de inscreva-se aqui embaixo, rapaziada, que hoje a gente vai jogar o episódio 3. É isso mesmo, produção. A gente tem um... 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 um canguru roxo. Antes de começar esse vídeo, é muito importante que você deixe seu like aí, rapaziada. Se inscreva no canal pra receber os novos vídeos. Eu tô postando aqui toda quinta-feira um gameplay novo. Talvez no momento desse vídeo aqui, já tenha lá no meu canal principal uma batalha com o Stranger Flynn. E muito importante, eu só vou jogar esse jogo se vocês baixarem o meu. Ah, eu sou assim mesmo. Vou aqui, ó. Comprei esse jogo aqui há muito caro. Mais de... de... de 10 reais. E vocês não baixaram o meu game, que é grátis, mano. Clica no link fixado nos comentários pra baixar aí meu game. Grátis. Vamos jogar o Garden of Bambam 3, rapaziada. Eu não lembro muito bem do que aconteceu no último episódio. Editor, o que aconteceu no último episódio do Garden of Bambam? Oh, o canguru. Que bonitinho. Eu quero encontrar aquele povo doidão. Ah, agora sim. Meu drone está funcionando. Eu vou fazer o que quer de costume desse game. Dá uma paulada aqui nesse... Peraí, peraí. Peraí que tem um espirro aqui guardado. Ai, não saiu. Ai, meu Deus. Abriu. Refeitório. Huh. Huh. Ó, aqui tem um cartão amarelo. Encontrei. Ó, eu batalhei já com esse... Com esse fedorento aqui já, ó. Com quem vocês querem que eu batalhe de novo? Jumbo Josh, esses daqui, eu tudo já batalhei, ó. Queen Balsilia. Rainha do... Do... Do balançar. Neb Neb Lina. Eu não sabia que tinha a mulher do Neb Neb. Aqui eu posso colocar o cartão. Ué, pra apertar aqui. Clean Blends... Clica no link fixado nos comentários. Que isso? Que bagulho bizarro. Tem que tacar alguma coisa aqui dentro, ali, ó. Maçãs ou giz de cera. Beleza. Vou procurar aqui as coisas que tem. Ó, tem um giz de cera aqui. Vamos catar, vamos catar. Catei um giz de cera. Aqui tem mais um, ó. Catei. Maçã eu não encontrei nenhuma, mas vou tacar pra ver o que acontece. Taquei. Ai, eu acho que entendi agora, rapaziada. Eu tenho que pegar... Giz de cera, maçã, coisas que estão espalhadas aqui no refeitório e jogar nesse buraco aqui. Depois eu ativo o robô de limpeza. Parece que é um robô de limpeza. Se ele detectar alguma coisa ainda, eu não ganho cartão. Agora, se ele não detectar, eu vou ganhar um cartãozinho. Eu vou poder sair desse lugar estranho. Vamos procurar, ver se eu acho mais alguma coisa aqui. Mais um giz de cera. Vamos olhar coisa por coisa, ver se ninguém deixou sujo esse refeitório aqui, rapaziada. Tem que limpar tudo. Nada aqui. Nada aqui. Aqui também não. Aqui ainda tem um giz de cera aqui, ó. Simbora, giz. Vai tacando, vai tacando aí. Eu acho que está tudo limpinho. Tem que limpar para o robô limpar. Alguma coisa errada não está certa. Está tudo limpinho. Eu falei para ti, robô. Está limpinho, cara. Já limpei. Robô desconfiado, gente. Simbora, vai. Me dá a minha recompensa aí. Ah, consegui a minha chave. Meu cartão roxo. Meu Deus. Vocês estão vendo lá o Nabi Nabi lá, gente? Vou levar o drone para lá. Taca, vai drone, vai drone, vai drone. Vai lá no Nabi Nabi, vai lá. Nabi Nabi. Você apanhou para mim na batalha, né? Apanhou para mim na batalha. Agora está querendo. O que está querendo aí, irmão? Quer apanhar na rima de novo? Hein, Nabi Nabi? Responde. Peguei esse Nabi Nabi, rapaziada. Volta aqui. Maldito Nabi Nabi. Vamos lá, né? Peguei meu cartãozinho roxo, rosa. Sabe lá o que é? Tem vários lugares para ir, rapaziada. Eu tinha que ir para a esquerda, para a direita? Eu não sei para onde eu tenho que ir. Que sinistro, rapaziada. Aqui eu não devo ter chave. Não tenho. Então eu tenho que ir para um lugar onde tem um cartão rosa, né? Embora eu quero encontrar o Stinger Flynn, a água viva, que eu não batalhei com ele ainda. Eu quero batalhar com ele, rapaziada. Está meio sinistro esse lugar, tá? Eu sei que está. Mas a gente vai enfrentar aqui juntos. Já deixa um likezão aí, mano. Ué, mas todas as portas são... Todas as portas são esse cartão verde, cara. Eu não vou conseguir passar nunca. Talvez aqui a gente consiga alguma coisa, hein? Cheguei. Vidro amarelo é um material quebrável. Hum, eu posso quebrar esse vidro? É isso? Aqui, drone. Aqui, ó. Não seja... Não seja burrinho. Eu que estou controlando o drone. Então eu que sou burro. Aê, quebrei. Quebrei esse vidro. Tem um cartão aqui, ó. Tem um laranja. Legal. O que tem aqui nessa tela? Simbora. Já quebrei o vidro. Ah, eu podia ter chamado para cá. E aí ia quebrar. Eu fiz do jeito mais difícil. O que tem aqui? Mais computadores. Aqui, ó. Lan House isso aqui, gente. Caramba, as portas são enormes, cara. Eu acho que esse Stinger Flames aí é gigantesco. A porta se abriu. A gente encontra alguma coisa aqui. Tem sentido que é tudo meio grande. Tem sentido um anão aqui nessa fase, mano. O que tem aqui? Você não tem discos para ouvir o áudio. Discos para ouvir o áudio. Será que está aqui em cima? Eu tenho que achar um disco, então. É isso? Ah, mas essa porta aqui eu acho que eu consigo abrir, hein? Aí, vamos abrir. Eita, tudo escuro aqui, gente. Mas vamos entrar. Caramba. Que lugar doidão. Ixi. Eita. Eita. Não é possível, gente. Esse que é o Stinger Flames? Caramba, olha o tamanho dele, rapaziada. Ele é gigantesco. Será que ele está dormindo? É Stinger Flames. Vamos lá embaixo falar com o Stinger Flames. Stinger Flames. Está dormindo, está dormindo. Acorda, Stinger Flames. Está tirando uma soneca irada. Está dormindo, tadinho do Stinger Flames. Está com o olho machucado ele. Communication. Vou falar com o Stinger Flames. Oi, Stinger Flames. Oi. Tudo bem? Eu tive um dia difícil, tá bom. O que aconteceu, gente? Stinger Flames falou um monte de groselha aqui e tudo apagou. Caramba, eu fui parar numa praia. Eita. O que é esse aqui? O Rush? O Ambush? Caramba, gente. Estou numa praia. Que irado. Cadeirinha, pá. Uhul. O que tem aqui mais? As bolas de basquete aqui da aula da Bombalina. Salve, rapaziada. Só curtindo uma praia. Sai da frente aí, ô otário. Quero ver a praia. Ah, muito louca dentro do pensamento do Stinger Flames. Da hora, hein? A gente está sonhando junto aqui. O que é? É realidade isso? Mundo paralelo? Tem essa bolacha traquina gigantesca aqui, gente. Normal, né? Toda praia a gente encontra. Vou falar. Ô, Stinger Flames. O que está rolando aí, Stinger Flames? Essa é tua casa? Pelo menos o que deveria ser minha casa. Ele está machucado aqui, o Stinger Flames. Imagina pegar uma praia com o Stinger Flames. Que da hora, mano. Isso é irado. Eu queria pegar uma praia com ele. Ei, onde é que eu estou indo? Gente. Sumi de novo, rapaziada? Caramba, que bambam doidão é esse, mano? Bambam doidão. Que bambam é esse, rapaziada? Vocês já tinham visto esse bambam aí? Já vai ser outro que eu vou querer batalhar já. Os caras me pegam. Eu estava lá tranquilo na praia. Eu vim parar nesse lugar doido. Ué? Que isso? Eu virei o Stinger Flames. Caramba, rapaziada. Eu sou o Stinger Flames. Eu sou uma água-viva. Ihihi. Caramba, é a primeira vez que a gente troca de personagem nesse jogo, não é? Se eu não me engano. Vamos lá. Vamos fazer a missão aqui. Acertei, acertei, acertei. Pau, pau. Tomou, tomou choque, tomou choque. Aê, passei. Até que enfim, mano. Vambora, agora eu sou o Stinger Flames. Agora eu sou uma água-viva. Sai da frente que eu posso te queimar, rapaziada. É, sai da frente. Tem que voltar, será? Voltei, aham. Aê. Aê, Sloseline. You need to hide. We are coming. Quem é que está chegando? Sumiu. Não estou entendendo nada. Estou ficando doido. Eita. Estou numa prisão. Estou numa prisão aqui, ó. Jail. Não sou mais Sloseline. Não sou mais... Ah, voltei ser eu mesmo agora. Ufa, agora voltei ser eu mesmo. Não estou entendendo nada, rapaziada. Uns balde aqui. Peguei um balde. Eu acho que eu tenho que catar esses baldes já. Já vou ser catando. Não sei nem ter o que fazer, mas já vou catar esses baldes aí. Outro balde aqui. Mais um balde. Para que tanto balde, gente? Abriu aqui, ó. Coloquei todos os baldes. Vocês ficam na casa e vocês estão presos. Peguei o cartão azul. Agora vai começar a baixaria. Rapaziada, vai fechar o pau aqui, ó. Eu e o xerife. Xerife e sapo. Vem para o fight. O que é isso? Follow light and jump lights. Tá bom. Ah, eu acho que eu entendi. Ou não. Vai. Ah, passei. Passei. Ah, eu acho que sim. Foi. Ih, abriu uma porta. Abriu uma porta. Olha lá, rapaziada. Conseguimos. Ha, conseguimos. Abriu aqui a porta dos... Está vendo o quarto neb-neb? Está aberto agora. O que significa que ele está lá dentro. Ele está lá dentro. Qual que é a solução? Siga para o setor médio e conversamos lá. Vamos entrar aqui para ver o que acontece. O Rabinabe me pegou. Mas é óbvio que ele ia me pegar, né? O cara falou que ele estava se alimentando. Se vocês deram muito like e comentar aqui embaixo, eu vou continuar essa saga com vocês aqui para a gente encontrar o Stinger Flame. Comenta aqui embaixo. Não esqueça de deixar um likezão aqui. Se inscrever no canal e baixar o meu jogo, rapaziada, Mussomano Game. Link fixado nos comentários. É grátis. Não vai custar nada. Baixa aí. Se não curtir, deleta, mano. O neb-neb doidão aqui. Caiu. Olha o neb-neb. Está mal, neb-neb? Eu tenho que fazer algum remédio para o neb-neb, é isso? Eu acho que eu tenho que ir lá fora pegar os líquidos para fazer. Se for isso, essa porta vai abrir. Eu não posso sair daqui. Acendi uma luz. Verde. Verde com verde. E agora? Peguei um verde. Boa. E agora? Azul com azul. Azul com azul. Givânio azul. Manda para mim que eu estou craque no Givânio. Deu B.O. Ai, ai, ai. Por que ele levantou, gente? Que susto que eu levei, rapaz. Parece que eu estava fazendo tudo errado, gente. Estava fazendo tudo errado. Mas agora eu vou saber. Vou pegar aqui a seringa. E eu tenho que botar a cor para botar a coisa exata aqui para a nossa querida nabinalina. Vai aparecer aqui o ingrediente certo para eu aplicar aqui nela. Vamos lá, nabinalina. Senta aí. Senta aí, querida. Isso. Fica aí que eu vou cuidar de você. Vai. Isso. Fica aí. Ela não está muito bem, né? Com essa boca aberta assim. Azul, azul. Vai, 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 vai. Azul com azul. Pega aqui. E aplica nela. Iu. Abriu o drone. Abriu o drone. Abriu o drone. Corre, corre, corre. Vai, vai, vai. Isso. Pega a seringa. Qual a cor que vai agora? Tem que arrumar aqui o cano, ó. Verde. Verde. Ai, ai. Agora eu tenho que pegar aqui, ó. A seringa aqui tem que ser verde. Aí. Eu tenho que mexer naquelas luzes ao mesmo tempo da seringada. Eu tenho que fazer um monte de coisa aqui. Excesso de trabalho, gente. Agora eu pego o drone. Pega o drone. Dá uma paulada aqui. Dá uma paulada aqui. Boa, boa. Pega o alicate. Pega o alicate. Muda as lâmpadas. Muda as lâmpadas. Bota tudo verde. Vai, 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 vai. Tudo verdinho ali. Saquei, saquei, saquei. Pegou a nabinalina. Show, show, show. E agora? Mais uma seringada aqui. Já tomou várias vacinas de covid aqui. A gripe. Todas as vacinas ela tomou. Nabinalina, ela é bem... Ó. Deu certo? Aê, rapaziada. Pegamos aqui o cartãozinho. Oi, a nabinalina tá aqui. Ih, foi um rapido, hein? Tá doido. Agora eu tenho um disco de áudio. Eu boto naquela sala lá que tem um disco de áudio. Vocês lembram? A nabinalina tava precisando bastante de vacinas e a gente conseguiu dar as vacinas pra ela, cara. Ó, sabe o que é isso aqui? É um aviso pra falar pra vocês. Baixar agora o Mussoumano Game grátis no link fixado nos comentários. Logo mais vai ter a nova versão 4.0 com muita novidade. É o Super Mussoumano Game. Aqui é a sala de áudio aqui do lado, né? E eu já tenho o cartão. Tocar Mussoumano Style aqui, ó. Bonézinho pra trás. Fechou a porta? Tô preso. Que isso, rapaziada? Fiquei preso. Spider. Meu Deus, olha ali. Caraca! O neb neb e a neb neb na lina ali. Ainda bem que fecharam a porta, mano. Que isso? Preciso escutar isso aqui. O que que tá rolando aqui, mano? Tremeu tudo. Ainda bem que fechou o portão do neb neb ali. Mas fiquei com medo desse tremelique aí. Caiu alguma coisa aqui, ó. O que que é isso? Um chapéuzinho? Pra cá eu não posso... Ué, que isso? Stinger Flynn, cara. Eu não tinha batalhado contigo já? O tamanho do tentáculo aqui, ó. Vou pegar o seu tentáculo e vou fazer o sushi. Tá bom, gente. Tá bom, Stinger Flynn. Tá bom. Tá falando muito, cara. Não tem nem boca, Stinger Flynn. Parece uma laranja espremida, cara. Lavendo com esse tentáculo... Vou me levar pra praia de novo agora. Lá vou pra praia. Pra onde que eu vou agora? O Stinger Flynn é chato, né, gente? Nossa, ó. Que isso? Ó, eu na praia de novo. Cara, tô dando um rolê de carro com o Bambam. O Pila. E o Stinger Flynn. Tem até esse doidão aqui, ó. Caramba, que rolê irado, mano. De carro. Que isso, O Pila? Pra onde que a gente tá indo, cara? Coloca o Mousse Style aí. Na cabeça. Bonés. Pra trás. Óculos escuros. O Pila. Tá muito brabo, o Pila. E o Neb Neb vem lá atrás, ó. No pau. Ele vem andando. Opa, calma aí. Vamos bater ali, cara. Olha pra frente. Olha pra frente. Vamos bater. O Cactus Stinger Flynn. Avisei que a gente ia bater o carro. Ih, ó. Virei o Stinger Flynn de novo. E posso soltar raios. Eu sou o Stinger. O que é isso? Que monstro é esse? Vocês viram aquele monstro? Que local. Mano, um monstro estranhíssimo. Ele tá aqui ainda? Com uma cauda bem doido. Apertei o botão. Apertei outro botão. E aí? Mais um botão. Gente, quanto botão? Vou apertar aqui. Bora acertar isso aqui. Vai ser complicado, hein? Tem que desenvolver alguma técnica aqui. Calma. Quando ele estiver virando a esquina aqui, aperta. Não. Aqui, ó. Vai. Não deu. Acho que falta esse aqui só. Aí, 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 aí. Foi tudo? Agora aperta mais botão. Vai ficar mais complexo o bagulho. Agora ficou... Frenético. Aí, acertei. Deixa comigo, rapaziada. Boa. Agora ficou fácil. Aê, consegui. Aê, consegui. Stinger Flynn. Isso é rima ruim. Semana pra mim, ninguém suporta. Tu é água viva. Vai perder. Vai virar água morta. Que apelação que era isso aqui, cara? Agora aperta o botãozinho. E aperta, abre a portinha. Ha, ha. Eu sou o Stinger Flynn. Hã, hã, hã. Agora não sou mais. Voltei a ser eu mesmo. Acabou o sonho. Ah, não. Bambalina. Tudo de novo, Bambalina. Olha, tem um Neb-Neb ali. E aí, Bambalina, firmeza. Rapaziada, vamos deixar essa aventura pra próxima, hein? No próximo episódio a gente vai enfrentar a Bambalina e o Neb-Neb nessa... Parece que a gente tá aqui numa espécie de gaiola do Jumbo Josh, que ele aparece por aqui, mano. E eu tenho que resolver umas questões aqui. E eu não posso deixar nenhuma bagunça, porque se eu deixar uma bagunça ele vai ficar sabendo. Então a gente não pode deixar nada fora do lugar. Ih, eu esqueci qual que era a ordem. Eu não posso mexer na ordem daqui, senão tu ferra tudo. Mas eu posso pegar esses aqui. Vamos botar de volta aqui. Aí. Tô com dois blocos legais. Será que o Jumbo Josh já tá vendo, mano? Já, 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 já. Já vai vim, já. Aí, aí. Volta, volta, volta. Aí, ó. Eu tenho que sentar antes que o Jumbo Josh venha. E ele não pode ver nada fora do lugar. Né, Bambalina? Bambalina tem um zoião regalado assim, mano. E aí, Jumbo? Jumbo? Ó, lá vem ele. Será que eu deixei alguma coisa fora do lugar, mano? Acho que não. E aí, Jumbo? Não é assim pra... Ih, bota... Ih... Ferrou. Deixei a sala secreta do Jumbo Josh bagunçada, mano. Ó, aí, ó. Sentei, sentei. Agora, espero que tá tudo fora... Tá todo lugar, quer dizer. Vem, Jumbo, tá, Jumbo? Vai, vai. Não tem nada fora do lugar dessa vez, né? Não, né? Isso, vai embora. Isso, agora vamos lá. Vou entrar nessa sala doidona aqui. Boto um bloco aqui. Tem que ir lá em cima, né, gente? Isso. Lá em cima tem outro bloco. Não, tem um bloco aqui. Eu peguei dois blocos, pô. Ué, eu não peguei dois blocos. Ah! Não consegui pegar. Ai, meu Deus. Lavei o Jumbo Josh de novo, quer ver? Demorei muito. E aqui, o que tem aqui? Ai, 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 fecha, fecha. Ai, eu não consegui fechar a tempo. Ah, ele vai ficar sabendo que a porta tá aberta. Ai, eu não acredito. Ai, eu não acredito. É, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu deixei aberta a porta. Perdi de novo. Vamos lá, mais uma vez. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cinza, verde, vermelho e amarelo. Cinza, verde, vermelho e amarelo. Cinza, verde, vermelho e amarelo. Show, 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 show. Vamos, 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 vamos. Aqui, agora vamos aqui, vamos aqui. Bota aqui o bloco. Uou, 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 uou. Não consegui. Tá muito complexo pra mim isso aqui, rapaziada. Corre, 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 corre. Senta aí, senta aí. Pelo menos agora eu não tirei nada do lugar. Não vai dizer que tem uma coisa fora do lugar, Jumbo. Isso, vou tentar aqui primeiro, vamos ver. Isso, sobe aqui, sobe aqui e sobe aqui. Uh, boa, boa, boa. Vai, drone, vai, drone, anda. Cadê o drone, galera? Meu Deus, cadê o meu drone? Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Pega, pega, pega o cubo, pega o cubo. Fecha a porta, fecha a porta. Ai, fecha a porta. Cara, tem que ser muito rápido. Ai, corre, 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 corre. Ai, corre. Ai, 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 ai. Senta. Ih, meu drone tá ali. Eu acho que ele vai ver o drone. Ele vai ver o drone. O drone pode tá ali ou não pode? Nossa senhora, acho que ele vai ver o drone. Ai, não acredito. O drone também. Agora a gente vai conseguir, hein. Bota um cubo aqui. Bota um cubo aqui. Abre a porta. Vamos lá. Pula, pula, pula. Vai. Aqui, bota aqui. Aqui, bota aqui. Ai, tem que dar um pulo. Um pulo certinho ali. Ai, quase. Ai, eu achei que eu tinha apertado. Não apertei. Ai, tem que voltar, tem que voltar, tem que voltar. Volta, 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 volta. Volta. Acho que chegamos no time certo, hein. Ó, viu? Tem que ser muito rápido ali, cara. É a última fase aqui pra passar essa parte. O jumbo demora muito pra olhar. Olha, não tem nada aí, cara. Deu, deu, já acabou já. Até pentear meu bigode aqui, ó. Oi, jumbo. Vai, 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 vai. Não podemos perder tempo. Não podemos perder tempo. Aí, apertei. Ufa. Ai, não. Vou correr, vou correr. Consegui apertar pelo menos um. Agora só falta um ali em cima. Tô nervoso. É, não tem nada. Isso, 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 isso. Não tem nada, Jogo. Não tem nada. Não tem nada, cara. Vai, agora só falta aqui, ó. Só tem que mirar melhor aqui. Ai, apertei. Ai, não acredito que eu consegui. Vai, abre, abre a porta. Ué, tu também não ajuda, não fala nada. O outro dormindo, desmaiado. Eu fico aqui sofrendo aqui sem vocês falarem nada. Ah, tá. Aqui agora. Bota o drone aqui. Vai, drone. Vai, drone. Não, não, drone. Não me decepciona, drone. Isso. Peguei o cartão. Aí, agora corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Pega aqui o cubo. Pega esse cubo aqui. Fecha essa porta. E vamos esperar. Não vou arriscar, né? Eu tinha que apertar aqui e vazar, mas eu não vou arriscar, não. Eu vou esperar um pouquinho. Rapaziada, pra quem não sabe, eu já batalhei com o Jumbo Josh ou Pilar. E aí, amigo, monstro colorido, eu já vi no Roblox. E essa mão inchada, cê tava num ringue e parecia uma luva de boxe. Com o Bambam e a Bambalina. E aí, caso seis, é melhor vocês nem bater de frente. Se não, eu vou zoar. Caso seis, tem. Com o Stinger Flynn. Só viu, cê me ouviu. Aqui na batalha contra o Moussa, você fica por um fio. Cê pode até ser grande, mas meu talento é gigante. Me chama e desoufio. Com um monte deles. E com vários outros. Corre, 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 corre. Vai. Abre, abre. Vamos vazar, rapaziada. Passamos. Bambalina, vambora. Bambalina é alta, né? Aqui tem a casa da Bambalina. Tu vai entrar aqui, Bambalina? Vai vazar? Não, vai reto também. Ó, aqui tem uma fita. Vou pegar. O que será que a gente vai encontrar aqui, mano? Olha, aquela parte que a gente tava antes. A gente tá voltando tudo agora. Bambalina andando, que engraçado. Parece um palmitão. Bambalina, onde que a gente vai agora, Bambalina? A gente vai encontrar o Pila? Eu vou te seguir aqui. Bambalina, volta aqui, mano. Bambalina. Vazou. Simplesmente vazou. Cara, vamos seguir reto agora, né? Vamos ver o que vai acontecer agora. Simbora, simbora, bora. Simbora, simbora, bora. Vamos ver se eu consigo abrir essa portinha aqui. Mas eu consigo. Nesse lugar aqui eu não fui ainda. Várias portas. Ó. Uma opilinha ali. Fui trollado. Ai, gente, eu levo cara susto nesse jogo. E agora, o que eu tenho que fazer aqui, rapaziada? Aqui eu não posso ir, porque se dar as opilas vão me pegar. Mas parece que eu tenho que pular em cima de uma opila. Que eu acho que é a opila que tá lá em cima. Ó lá. Uma opila lá. Eu tenho que pular nela, tipo, domar como se fosse um cavalo. Mas primeiro tem esse monte de botão aqui. O que será que eu tenho que fazer com esses botões, rapaziada? Tem uma sala de interrogatório. Tem uma explicação aqui no quadro. Hum... Então a gente tem que resolver, tipo, um cálculo muito doido aqui, mano. Não é aula da bambalina, mas tem que fazer cálculo. Aqui tá dizendo que cada ovo vale um, né? Que é um, dois, três. Igual a três. Aqui tá dizendo que é um opila rosa menos um opila verde é igual a dois. Beleza. Então talvez essa opila aqui vale quatro. Se essa opila aqui vale dois, então eu acho que é isso. Então tá. Vamos lá. Vamos ver agora um. Eu acho que é isso. Acertamos? Yeah! Ó, chegamos a algum lugar aqui. Uma lanterna. Um foguete. Sei lá. Que lugar é esse, rapaziada? Eita! Que isso? Que isso, rapaziada? Que bicho é esse? Eu não conheci esse bicho. É uma tartaruga de duas cabeças, mano. Nossa, levei uma linguada. Rapaziada, comenta muito aqui se vocês quiserem a próxima parte desse vídeo aqui. Pra enfrentar a tartaruga de duas cabeças. Valeu, rapaziada. Deixa like e não esquece de comentar aqui embaixo. E comenta aí. Quero que eu continue? Eu sou o Mano versus a tartaruga de duas cabeças, mano. Tamo junto. Valeu. Woo!